Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar o açaí, está a operação de atacarejo, saída do Grupo Pão de Açúcar, recentemente também com a saída do Cassinô, que tinha participação ali, agora a operação se torna uma corporation, não agora, agora, já vem de algumas análises atrás, o que eu vejo como bem positivo, sem um controlador específico, que já abre espaço para a abertura da estrutura dos acionistas, que está aí na tela para o pause, justamente naquela linha de muita gente comentando, governança, e a gente começa a colocar aqui a estrutura dos acionistas de todas as operações. Acompanhamento do ativo tem algum tempo, a decisão de entrada veio no primeiro trimestre de 2023, dois trimestres atrás, as análises anteriores todas aqui embaixo na descrição desse vídeo, vejo como bem positivo para justamente entender toda a lógica de acompanhamento do ativo e os motivos da entrada. A evolução do preço desde a última análise na tela, com queda que eu não vejo como vagamente justificável, a gente vai ter aumento de posição se houver continuidade nessa queda. Aqui, basicamente, um acompanhamento tranquilo da tese que entregou resultado alinhado com o esperado, com o que a gente vem comentando, a gente tem a continuidade daquele processo parecido com a da Ocean Pact, forte investimento com resiliência na entrega de resultado, aqui incluindo forte geração de caixa e entrega de lucro líquido, e com controle na alavancagem, engatilhando um futuro muito positivo, com forte expansão nesse momento, que deve ser colhido ali no futuro. A gente vai ver aqui várias informações ali que mostram, especialmente aquela da maturação das lojas, o que mostra ali a agressividade, que deve ser o positivo quando a gente parar de ter o crescimento agressivo e começar a consolidar o crescimento. Na tela, os destaques, a gente vê continuidade na expansão, está com mais quatro conversões e três aberturas de loja. Além disso, a gente tem a entrada no Espírito Santo. Esses dados aí na direita, não tem necessidade de focar, dado que a gente vai abrir o dedo de uma situação daqui a pouco. A gente tem também a abertura da melhoria nas lojas convertidas, a continuidade do que foi mostrado no segundo trimestre. No segundo trimestre, a gente tinha duas barras no gráfico ali, até o segundo trimestre, agora tem o terceiro também com melhoria novamente. Isso só com a mudança de extra para sair. E aí a aplicação do modelo de tacarejo deles aqui. E maturação paulatina das lojas, contratando forte crescimento para o futuro. Não só tem a expansão da venda, a gente tem também a melhoria da qualidade operacional, como a gente vê ali pela margem ebítida das lojas, maturando ali esse exemplo aí. Passando do deal, a gente vê uma receita líquida com crescimento de 22,9% year and year, verso o meu período do ano passado. E aqui várias aberturas se fazem proveitosas nesse momento. Começando pelo like for like, que nada mais é do que o same store sales, o venda nas lojas, que geralmente para varejo de mercado se usa, esse nomezinho, que mostra o efeito agressivo da expansão acelerada. em laranja, e um momento de cenário de consumo mais restrito. Quando a gente olha ali o like for like, é basicamente o orgânico. Não o crescimento por expansão, mas o crescimento orgânico. A gente vê ali a mesma coisa que aconteceu no segundo trimestre de 2023. Ainda assim, muito resiliente a operação, e com espaço forte para a evolução, com a maturação das lojas, como demonstrado anteriormente, com a melhoria operacional das lojas maturando. A margem bruta mostrando novamente forte capacidade de repasse do preço, virtualmente estável, 16,2% versus 16,3% no mesmo período do ano passado. O EBITDA vale mais uma abertura, com mais informações na tela. A visão pré-IFRS 16 quer dizer ali que o desconto do aluguel, dos aluguéis que eles pagam, vem como despesa operacional, então afeta negativamente o EBITDA, por isso a margem mais baixa. Isso daí é para dar uma clareza. Nesse tipo de operação, especialmente com a expansão, vale a pena ele ter noção de como é que fica o EBITDA com o aluguel como despesa operacional, que é o pré-IFRS, e aí do lado a gente tem o EBITDA calculado pós-IFRS, que é considerando o aluguel, despesa financeira, e aí não entra no EBITDA, afeta diretamente só no resultado líquido. Eu vejo forte resiliência no resultado entregue, especialmente na instabilidade do pré-IFRS, em um cenário de consumo pressionado e grande parte das lojas em processo de maturação, o que me faz ver como bem positivo o resultado entregue. SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, com forte controle como proporção da receita líquida, melhor ainda do que no trimestre passado, resiliência é o nome do jogo, a gente tem 9,3% da receita líquida como SG&A, despesas gerais de venda e administrativas gerenciais, versus 9,2% no mesmo período do ano passado, muito alinhado. Resultado financeiro vem pressionado como esperado, devido justamente ao aumento do custo de carregamento da dívida, que é algo que a gente comenta consistentemente, dado que é uma realidade há algum tempo já aqui no Brasil, não só nessa operação, nas operações em geral. A gente vê também a expansão dos aluguéis ali, obviamente com a expansão do número de lojas, a gente vai ter uma expansão ali no gasto com aluguel, nada que chame a atenção negativamente, parte justamente do crescimento, da forma que eles estão evoluindo. E a geração de caixa operacional simplesmente animal em 4,9 bi de reais, 54% de crescimento versus mesmo período do ano passado, garantindo justamente a continuidade no processo de evolução e crescimento da operação, expansão da operação, dá para ver que ela paga ali o CAPEX, o investimento, e solvência da operação médio e longo prazo. Isso daqui é a hora que a gente tiver uma redução na expansão, isso daqui vai ser caixa jogada para dentro da operação virtualmente ali, vai ser a possibilidade de redução de alavancagem vai ser agressiva. Aquela geração de caixa operacional vai basicamente sobrar se a gente tira ali a parte mais agressiva de investimento. Resultando justamente na alavancagem estável e consistente, mesmo durante forte período de expansão, na tela eles adicionam mais uma forma híbrida de medir a alavancagem, a abertura da composição está escrita ali na tela, adiciona recebível e blá blá blá. O foco na minha cabeça aqui é a consistência da manutenção dos níveis, garantindo ali que a operação não perca a capacidade de pagar o que ela tem ali de endividamento. Então para mim o que interessa ali é que dívida líquida sobre ebítida, seja ela ajustada ou não, se mantenha estável nesse período, garantindo que a gente tenha não um estouro na alavancagem. Então estou tranquilo com a consistência da entrega, não é uma preocupação que eu tenho aqui. A abertura do caminho entre a métrica padrão ali, dívida líquida sobre ebítida, e a métrica adicional está na tela, justamente mostrando cada parte que entra e que sai da conta. Para ou pause para quem estiver curioso. Por último, vale pontuar uma fala da gestão durante o Q&A, durante as perguntas, que ao ser questionado sobre a aparente falta de segurança na expansão para o ano de... Quando se tratando ali do ano de 2024, por um analista, o gestor ali, o presidente da operação, respondeu que o cenário ainda tinha variáveis relevantes. Sem clareza, está a mais forte delas os juros, que a gente não sabe qual vai ser... Não está certo o direcionamento ali para frente, certo? E que a maior ou menor agressividade na expansão em 2024 seria assumida, dependendo justamente do cenário apresentado no trimestre que vem, o quarto trimestre de 2023. O que é uma explicação e um resolve, um direcionamento, um olhar para o negócio simplesmente perfeito. Claro, responsável e racional me deixou ainda mais feliz vendo ali a capacidade da gestão de ser racional e não tentar agradar mercado, nem falar besteira, nem fazer previsão, nem nada disso. O que ele fala ali justamente de não faz sentido tomar uma decisão mais agressiva agora, sem ter clareza de coisas que eu vou ter maior clareza no trimestre que vem, faz total sentido. A minha posição está aqui do lado, a gente abriu aí recentemente, devo aumentar a posição se continuar caindo. finalizando a operação muito bem alinhada, na panela de pressão com a expansão, estilo Ocean Pacto, está crescendo agressivamente, pura alavancagem, na marra ainda assim, entregando resultado líquido positivo. Está o preço, nem sei se eu falei do lucro aqui, acho que eu nem falei do lucro, mas estava na tela lá, impressionante. Entregou um resultado líquido bem positivo. O preço com muito espaço para evolução, acompanhado da operação, que também deve ter uma evolução muito agressiva, está o modelo de negócio de atacarejo, muito positivo, especialmente em cenário de maior estresse socioeconômico, muito feliz com a alocação, a gente vai ter aumento forte de posição, havendo continuidade na queda do preço. E dúvida, dúvidas eu sempre no Instagram, arroba investir com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí, por aí. Valeu, galera. Beijão.